E aí, galerinha, tudo bem? Professor Roberto Garcia de Matemática e aqui mais uma questão do Colégio Pedro II. Você que está acompanhando a nossa playlist aí, se inscrevendo no canal, acompanhando a gente, trouxe mais uma questão aqui do Colégio Pedro II, ok? E o assunto aqui também importante, vai falar sobre múltiplos de número. Apesar do problema estar aqui, não está assim tão explícito para você ver, ok? E eu vou te dar uma ajuda aqui, vou marcar algumas informações aqui e vou te mostrar como é que você identifica quando esse tipo de problema está lá na sua prova, ou seja, quando um problema está envolvendo múltiplos de número, ok? Vamos ler o problema. Bom, você está vendo aqui que o problema não é muito extenso, mas as informações estão aqui. Você vai começar a perceber junto comigo. Vamos lá. Roberta distribuiu a mesada entre seus filhos André, Cláudio e Renato da seguinte forma. Aqui então está a forma como ela distribuiu, ok? Na solução, eu vou te mostrar aqui um artifício para você começar a enxergar bem assim, nitidamente, que o problema é um problema de múltiplos de número, ok? Aqui no texto você não vai conseguir reparar essa informação. Vamos lá. Na primeira semana, André recebeu um real, o Cláudio recebeu dois reais e o Renato três reais, ok? Na segunda semana, André quatro reais, Cláudio cinco reais e o Renato seis reais. Na terceira semana, o André recebeu sete reais, o Cláudio oito reais e o Renato nove reais. E isso vai acontecendo. Quarta semana, quinta semana, sexta semana e assim sucessivamente, ok? Qual é a pergunta? Está aqui, ó. O valor que Cláudio recebeu na trigésima semana. Então, aqui está a primeira informação importante. Ele quer o valor que Cláudio recebeu, tá bom? Ele não quer saber do André e não quer saber do Renato, apesar de que os três, né, os outros dois vão fazer aí parte da solução. Eu vou precisar deles para fazer, mas eu quero o valor de Cláudio e aqui, ó, na trigésima semana. Bom, aluno, você tem dois caminhos para resolver essa questão. Ou você vai aqui usando a tua inteligência e moldando esse problema, como que eu vou te ajudar aqui, ou então o que você vai fazer? Se você tiver tempo, eu não estou aconselhando você fazer isso. Você vai montar as trinta semanas. Esse é um caminho em que os alunos desesperados para não perder a questão, segue. É válido, professor? Não, porque era só. Se ele colocasse aqui a semana 1.500, ou você ia fazer 1.500 semanas aqui para chegar ao resultado, aí você ia perder tempo, ia perder muito tempo numa questão só e aí ia se complicar, ok? O que você vai fazer, o artifício que você vai usar aqui, é montar uma tabela, ok? Porque esse problema aqui, ele aparece de duas formas. Ou com texto, né? Um texto aqui básico, ou então com figuras, né? Se você está acompanhando a playlist nossa aí do nosso canal, você vai ver que eu vou apresentar aqui a solução de uma outra questão que vai envolver aqui um desenho de palitos e a gente vai conseguir, vai fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos solucionar da mesma forma, ou seja, com a ideia de múltiplos, tá? Então, eu aconselho você a fazer uma tabela. Então, nós vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, semanas e vou dividir aqui, ó, André, Cláudio e o Renato. Ok? Então, aqui, ó, as três primeiras linhas da minha tabela, Ok? Pode fazer uma tabela simples lá, ó. É nesse molde aqui, é aqui que você vai conseguir enxergar junto comigo a ideia de múltiplos de números aqui, tá? Então, eu vou colocar, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Vou colocar umas duas linhas aqui e no final eu vou colocar a trigésima semana, tá? Aqui, ó, eu vou colocar quarta semana, quinta semana, vai passando até chegar à trigésima, tá? E aí, nessas três primeiras aqui, ó, eu vou completar essa tabela com as informações que o problema me deu. Então, vamos lá. Vamos comigo. André, na primeira semana, recebeu quantos reais? Tá lá, o problema tá dizendo que ele recebeu um real. O Cláudio, dois reais. O Renato, três reais. Ok? Segunda semana, tá aqui, ó. O André recebeu quatro reais, o Cláudio, cinco reais, e o Renato, seis reais. Na terceira semana, que é a última informação que tem aqui no problema, o André recebeu sete reais, o Cláudio, oito reais, e o Renato, nove reais. Ok? A informação que eu quero, ou seja, pra responder essa pergunta aqui, ela está aqui, ó, ou ela vai aparecer aqui. Certo? É essa informação aqui que eu quero. Ou seja, na trigésima semana, quanto que Cláudio recebeu? Agora, presta atenção no detalhe. Por isso que eu pedi pra que você colocasse isso numa tabela, porque aqui, ó, fica um pouco difícil de você enxergar. Observa a coluna do Renato. Tá acontecendo alguma coisa ali que pra você está nítido? Ainda não? Então, eu vou te mostrar. Ó, ó, o Renato na primeira semana recebeu três reais, na segunda semana, seis reais, na terceira semana, nove reais. Ah, peraí, professor, tô entendendo. Aqui, na coluna do Renato, estão aparecendo os múltiplos de três. Isso mesmo. Eu falei pra você que o problema era de múltiplos de números. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tenho três, tenho seis, tenho nove. Ok? Essas duas linhas eu coloquei pra você ver isso acontecendo. E aí, no final, a gente vai conseguir a solução do problema, ó. Presta atenção. Se eu for seguir a lógica aqui, na quarta semana, o André recebeu dez reais, o Cláudio onze reais, e o Renato doze reais. Na quinta semana, o André recebeu treze reais, o Cláudio quatorze reais, e o André quinze reais. Ó, de novo, Alain, você tá vendo? Os múltiplos estão acontecendo, ok? Professor, e agora? Eu já entendi que a coluna do Renato são os múltiplos de três. Três, tá bem nítido pra mim, ok? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo de semana em semana até chegar na trigésima? Eu falei que não, não é pra você fazer isso. Agora que vem o pulo do gato, ou seja, agora que vem o macete, ou a informação que você precisa pra resolver esses problemas se caírem na sua prova lá. Presta atenção aqui, ó. Isso daqui é um número que está relacionado com a semana. Olha só. Esse três aqui, eu vou multiplicar três vezes um, ou seja, três vezes o número da semana. Deu três. E aqui? Vai ser três vezes dois. Ou seja, três vezes a segunda semana. E aí, com essa informação, que eu vou chegar lá na trigésima semana. Três vezes a terceira semana. Três vezes a quarta semana. Três vezes a quinta semana. É o que está acontecendo aqui, ok? Ah, então, peraí. Pra eu saber, então, quanto que o Renato ganhou na trigésima semana, basta que eu multiplique três vezes trinta. Ou seja, a trigésima semana. E dá quanto aqui, aluno? Isso aqui dá noventa, ou seja, sem eu fazer as semanas, ou seja, colocar os números aqui durante as semanas, eu cheguei à quantia que o Renato vai receber na trigésima semana. Aí, olha só, a letra A está aqui prontinha para você marcar. E você vem, tem esse trabalho todo e marca a letra A. Vai acertar? Não. Por quê? Porque não leu a bendita da pergunta. Aqui, ó. Eu vou marcar de novo. O problema aqui é saber quanto que Cláudio recebeu e não Renato. Você fica naquela emoção, poxa, descobri aqui como que eu vou chegar à resposta. E aí, chega aqui a noventa e vem aqui e vai marcar a letra A. Não é isso. Ou seja, ora, se aqui é noventa, aqui é quinze, eu diminui um, veio quatorze. Diminui um, veio treze. Ou seja, se eu fosse daqui para lá, eu estava somando. Então, aqui se é noventa, aqui só pode ser quanto? Oitenta e nove. E aqui, oitenta e oito. Seguindo a lógica, né? Na trigésima semana, André recebeu oitenta e oito reais. Cláudio recebeu oitenta e nove. E o Renato, noventa. E a informação que eu quero, aluno, ó, para a gente encerrar, está aqui, ó. Ou seja, na trigésima semana, Cláudio recebeu oitenta e nove reais. Aí sim, ó, você vem aqui e marca letra B, gabarito, oitenta e nove reais. Como eu falei, essa aí foi mais uma questão do Colégio Pedro II, ok? E aí, gostou dessa videoaula? Marca aqui, ó, dá um like aqui para a gente aqui, aqui embaixo. Acesse o nosso site, inscreva-se no nosso canal, que a gente vai alimentando aí a playlist do Colégio Pedro II, ok? E aqui para finalizar, o conceito de múltiplo de número, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?